Olá, preciosidades, como é que vocês estão? Bem, hoje eu vou falar sobre o assunto, sobre o dom que eu tenho. Não sei se vocês acreditam em dons espirituais. Eu tenho, gente... Gente, primeiramente, eu não quero falar sobre religião, tá? Porque religião, né? Cada um tem a sua, sua crença, sua religião. Mas o que eu vou falar hoje não é sobre religião, é sobre um dom que eu tenho, tá? Faz um bom tempo que eu não tenho, mas desde os meus 15 anos que eu tenho esse dom, que é o dom da visão, tá? O que é o dom da visão? Bom, é como se você estivesse dormindo, por exemplo, você está sentada e passa, tipo, umas imagens na sua mente, na sua cabeça, e você pensa assim, ah, deve ser da minha cabeça, mas na verdade não é. Eu, quando era adolescente, nos meus 15, 16 anos, eu era uma garota muito curiosa, sabe? Principalmente no lado do ocultismo. E eu sempre era muito curiosa a respeito de saber por que algumas coisas aconteciam comigo. porque desde novinha, acho que uns 6 anos, 7 anos, eu via espíritos, né? Eu via, uma vez eu vi uma mulher de branco, acho que eu já falei isso aqui no canal, eu vi uma mulher de branco, toda de branco, me olhando, e lá onde nós morávamos, no interior, era uma casinha muito simples, muito pequena, né? Já falei até aqui das minhas origens, né? Aqui minhas origens é de origem mesmo, é pobre mesmo, origem baixa renda, bem baixa mesmo. Então, a gente morava nessa casa, e essa casa, não sei se era mal assombrada, não sei, de noite a gente escutava chinelos, né, andando assim, como se alguém estivesse andando na casa, via vultos também, objetos quebrando sem motivo nenhum. Minha mãe disse que uma vez, via um homem alto, perto da porta, né? E quando ela olhou assim de novo, já não via mais o homem, era um homem alto. Então, tinha essas coisas na casa onde nós morávamos, no interior do Ceará. Então, eu ficava com aquilo na mente. E é engraçado que eu não ficava com medo, eu via essas coisas, esses espíritos, mas eu não ficava com medo, sabe? Aí, quando eu completei meus 14, 15 anos, você sabe que toda adolescente é curiosa, né? Então, eu tive duas experiências de ocultismo. Que a primeira foi sobre... Uma vez eu estava, quando nós chegamos no Ceará, né? Já contei, né? Nós ficamos morando um tempo de favor na casa da minha tia. Ela até já faleceu, já. Tem uns dois anos que ela faleceu. Então, a gente ficava servindo como se fosse de empregada pra ela, né? Eu e minha mãe. Nós limpava a casa dela, limpava a casa das filhas dela, né? Porque aí morava, tipo, como se fosse uma kitnet, né? A gente morava numa casinha, assim, e do lado tinha a minha tia que morava do lado. Então, a gente tinha que ficar pra ajudar ela mesmo, né? Porque já que a gente morava de favor, né? A gente tinha mesmo que limpar a casa, lavar a louça. E todo dia ela ia falar que estava com dor de cabeça. Aí eu ia lá, lavava a louça dela, limpava a casa. Aí, certa vez, eu fui limpar a casa da minha prima, que ficava também, ficava tudo o mesmo lote, né? Ficava a casa da minha tia, a nossa casa, que era menorzinha, e a casa da minha prima, que tinha vindo do São Paulo pra morar com minha tia, né? Aí eu fui limpar a casa dela e vi um livro muito chamativo, que foi a minha primeira experiência de ocultismo. Eu vi um livro, na capa estava escrito bem assim o tema, né? Deixa eu lembrar. Era Oráculo Egípcio. É, Oráculo Egípcio. Então, eu peguei aquele livro e roubei. Ai, meu Deus, até hoje me arrependo. Aí eu peguei aquele livro e levei pra casa e comecei a estudar aquele livro, sabe? Porque eu achei muito interessante. E sabe que toda adolescente, novinha, é curiosa, né? E nessa época não tinha internet, então eu peguei aquele livro e fui ler aquele livro. E eu vi que dava pra saber o futuro, né? Através de cartas, de baralhos. Então, eu fui me aprofundando e gostando e aprofundando e gostando. Aí eu falei com minha amiga, eu falei, falei, fulana, não vou falar o nome dela aqui pra preservar. Fulana, eu achei um livro super interessante, pô, que fala do futuro. Poxa vida, é um livro muito bom. Aí minha amiga falou assim, poxa Simone, por que que você não joga baralho? Você vai ganhar muito dinheiro, né? Por que que você não joga cartas? Aí eu pensei assim, por que não, né? Aí tinha uma amiga minha que vinha de revistas. Essas revistas que tinham baralho, né? Que tinha revista, eu não lembro mais o nome, não sei se é Hermes, na época. E eu fiz o pedido do baralho cigano, sabe? Então, foi a minha primeira experiência com o cutismo, foi essa. Então, foi, aí foi e chegou, né? O baralho cigano, eu falei pra minha mãe, minha mãe apoiou. Eu falei, mãe, eu vou, a partir de hoje eu vou jogar cartas, né? Porque eu aprendi e tal, lendo um livro. Aí tá, aí comecei a jogar cartas, vinha muita gente, muitas pessoas. E engraçado que tudo que era revelado nas cartas acontecia. Então, eu comecei a ganhar dinheiro. Então, só que, tipo assim, essa vida de ocultismo, gente, é muito atrasada. E quanto mais eu me aprofundava no ocultismo, mais minha vida atrasava. Meu pai começou a beber mais, ficava mais agressivo. Apesar de nós orar, rezar o texto todos os dias, ele continua a, sabe? Em um encosto, começou a ficar perto dele. E eu lembro, uma vez, nós estávamos rezando o texto. E ele começou a falar uns nomes esquisitos, falando em línguas mesmo, sabe? E eu não sabia que o diabo falava em línguas. E minha tia tinha virado evangélica nessa época. E eu falei pra minha tia, tia, eu não sei o que está acontecendo, que meu pai, quando está rezando o texto lá, só que ele rezava bêbado, não é alcoolizado, né? E a gente tinha que acompanhar. E aí, daquele, se não acompanhasse o texto. Eu falei, tia, eu não sei o que acontece com meu pai. Ele começa a falar umas coisas esquisitas, sabe? E nessa época eu não era evangélica, né? Eu era católica, mexia com essas coisas de baralho. Aí minha tia falou bem assim, olha, quando acontecer de novo, o que você faz? Aí você pega, você coloca a mão na cabeça dele e fala assim, tá repreendido em nome de Jesus. Aí tá, né? Aí teve uma noite, meu pai chamou todo mundo pra rezar, como de costume, que nós rezávamos todo dia o texto. E sábado nós rezávamos o rosário. Pra quem não sabe o que é rosário, são três textos em um. Aí tá, ele começou a falar lá, não sei o que, não sei o que, tipo falando em língua, sabe? E aí eu fiz, né? Aí minha mãe falou, claro, não sei o pai, não. Aí eu falei, não, a minha tia me ensinou pra tirar esse negócio dele, né? Aí eu coloquei a mão na cabeça dele, gente. Aí eu coloquei a mão na cabeça dele e falei assim, sai em nome de Jesus. Quando eu falei assim, acho que eu me roubei até hoje, não gosto nem de lembrar. Quando eu falei assim, sai em nome de Jesus, eu senti minhas pernas. Ai, tô falando, me roubei todinha, ó. Sem mentira nenhuma, gente. Eu senti minhas pernas ficarem pesadas e senti um frio muito grande. Um frio gelado subindo sobre minhas pernas. E eu já não tinha mais controle daquilo, sabe? Eu já não tinha mais controle. E eu senti, tipo, uma força me dominando. E a partir daquele momento, eu já não fiquei, tipo, em transe, sabe? Aí minha mãe falou que eu queria quebrar as coisas. E o trem ruim que tava no meu pai passou pra mim. Eu lembro que eu tava de vestido, um vestido de alcinha. E comecei a rasgar minha roupa, sabe? Querendo rasgar minha roupa. E minha mãe me segurava. E meu irmão tinha virado evangelho há pouco tempo. Ele... Eu lembro que tinha um espelho. Aí meu irmão disse que meus olhos tavam, tipo, vermelhos, sabe? E disse que eu falava assim, quem é essa menina veia feia? Desse jeito, né? E meu irmão foi e colocou a mão na minha cabeça e começou a orar o Pai Nosso, né? E aquele trem foi e sumiu. Aí tá. Aí, muito tempo depois... Aí a minha segunda experiência foi com o jogo do copo, né? Depois eu vou colocar no card aí a minha experiência que eu fiz no jogo do copo. Eu não vou contar aqui, senão vai ficar um vídeo muito longo. Aí você não vai ter paciente de escutar. Então, o que é que aconteceu? Aí... Só que a partir daí, né? Continuei jogando cartas, né? E eu detestava crente. Onde eu vi um crente, eu desviava. Aí certa vez, eu tava indo... Eu tinha saído da minha casa e tava indo na casa de uma tia minha. E eu tinha visto um crente de longe. Eu falei, não vou passar por ali, não. Porque ele vai querer me evangelizar. Vai querer que eu aceite de Jesus. Eu já sei... E eu sou católica. Eu não vou sair da minha crença. Sabe? E fui e desviei. Só que... Quando eu desviei, já tinha outro... Tinha outro senhor lá na esquina. Eu falei, já acho que esses crentes querem. Eu não tenho o que fazer. Ele fica na rua. Aí eu lembro que... Ele chegou perto de mim. Ele não me conhecia de modo nenhum. Ele chegou perto de mim e falou... Olha, Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Olha, muito forte. Eu não tenho. Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele te ama. E foi mostrar lá em Detonionismo que... Acho que em Detonionismo que fala aqui os feiticeiros que faz ocultismo. E é que ele não me conhecia. Ele já falou assim. O que faz ocultismo não entrará no reino de Deus. Aí me deu um panfletozinho, né? Aí perguntou se eu queria ter aula de bíblica, né? Aí eu passei o endereço pra ele. Ele falou... Eu pensei assim. Vou dar meu endereço. Já que eles não vão mesmo, né? Aí tá. Aí a partir desse dia... Eu não... Joguei meu baralho... Tipo, eu queimei, sabe? Meu baralho cigano. Queimei. E eu falei... A partir desse dia eu não vou mais mexer com essas coisas. Não vou mexer com o cultismo. E... Aí tá. Aí... No outro dia chegou uma moça lá. Que era da... Pra dar o ensino, né? Ensino bíblico e tal. Ensinar da Bíblia. Aí tá. E certa vez... Eu tava... Sentada. Eu e minha mãe na cozinha. Aí meu pai já veio com uma voz diferente. Já era uma voz diferente. Já era uma voz grossa. Aí minha mãe falou assim... Quem é você? Você não é o Simão. Meu pai chamava Simão. Você não é o Simão. Quem é você? Aí ele falou assim... Eu sou o Lúcifer. O rei das trevas. Ajoelho vocês duas aí me adoram. Desse jeito, gente. Ela me arrupeu todinha. Falou... Ajoelho vocês duas aí me adoram. Aí eu cheguei bem assim... Falei assim... A partir de hoje eu só adoro aquele que está lá em cima. E somente ele me prostrarei e adorarei. Pronto. A partir deste momento... Ele começou a voltar a si, né? Saiu aquela voz diferente dele. E ele começou a voltar a si. Mesmo ele alcoolizado, ele não... Era uma voz feia, sabe? Ele disse assim... Eu sou o Lúcifer, o rei das trevas. Ajoelho vocês duas aí. A minha mãe está de prova. Não estou mentindo, gente. Por Deus no céu. Foi isso que aconteceu. É... Só sei que eu falei assim... Olha, diabo... Você tem me aprisionado. A partir de hoje eu não vou mais te servir, né? Eu já vou servir aquele que está lá em cima. E é que nessa época eu nem tinha aceitado Jesus. Eu nem tinha virado evangélica ainda, né? Aí tá. Aí um tempo depois... Minha cunhada... Depois que eu casei... Aí minha cunhada foi... Me convidou para o culto no lar, né? Aí eu já estava a pensar... Eu falei para Deus... Deus, se for... Qual religião que eu devo seguir? Se eu me mostre? Quando eu fui para esse culto... Eu manifestei... O diabo manifestou em mim lá... E não queria que eu ficasse no culto. Eu estava tipo... Como se fosse uma presença forte para me sair, sabe? E foi nesse dia... Que eu resolvi virar evangélica. Foi nesse dia. E o diabo me tomou uma força tão grande, sabe? Que eu já não tinha mais... Queria quebrar as coisas. E eu não via o que estava acontecendo. Então a partir desse momento... Eu virei evangélica. Aí eu estava na igreja... Aí eu estava na igreja... E... A esposa do pastor falou bem assim... Simone, você vai ter dom de visão. Eu ainda brinquei com ela... Não acredito nisso não. Ela falou assim... Pois você vai ter... Você se prepara... Que você vai ter dom de visão. Aí... Aí tá, né? Passou um tempo... É... Eu estava já trabalhando na lanchonete, né? Na lanchonete que eu trabalhava. E... E eu estava assim no balcão... Eu fechei meus olhos e vi tipo... Como se entravam os ladrões, sabe? Para roubar a lanchonete. E eu já fiquei apavorada. E minha colega percebeu que eu estava apavorada e falou... O que é, Simone? O que é que você tem? Eu estou preocupada contigo. Você está amarela. Você está ficando branca. Aí eu falei... Não, que eu estou vendo um negócio aqui. Que vai acontecer um assalto aqui. E eu estou com muito medo, né? Aí a minha colega falou... Não, isso é coisa da sua cabeça. Não liga para isso não. Não liga para isso não. Isso é coisa da sua cabeça. Aí eu falei assim... Será? Aí eu fiquei naquilo, sabe? Mas eu fiquei com muito medo. Fiquei toda rupiada quando eu vi. Foi a minha primeira visão que eu tive. Aí tá. E fui eu sair, né? Porque a empresa estava me pagando muito pouco. Muito pouco mesmo. Aí saí da área de fast food que eu trabalhava. E entrei em outra loja. Que era a loja de vender roupas, né? Aí eu estava lá e a loja ficava bem pertinho dessa loja que eu trabalhava. Aí minha colega chegou correndo lá e falou... Simone, Simone, aquela visão que você teve dos ladrões entrarem na loja realmente aconteceu. Entraram os ladrões lá. E minha outra visão que eu tive foi que eu estava na igreja, né? Estava na porta da igreja recepcionando as pessoas, né? Que estavam chegando. E estava a esposa do pastor junto com... Segurando o bebezinho, né? Segurando o bebezinho no colo. Aí eu tive a visão do acidente no caminhão. Nesse acidente morria... Morria a esposa do pastor e os filhos dele, né? Aí eu falei assim... Isso é dessa coisa da minha cabeça, sabe? Aí deixei pra lá. Mas eu acho que era Deus avisando pra mim avisar pra... Dando a visão pra mim avisar pra ela, né? E até hoje eu me arrependo de não ter avisado pra ela. E quando eu tive esse acidente... Passou uns anos depois... Aconteceu... Do jeito que eu tinha visto... Aconteceu. Aí eu fico assim... Pedir perdão pra Deus, né? Falei, Deus... Se um dia acontecesse de novo... Eu vou falar. E... Então é isso, gente. É o do que eu tenho, tá bom? E é isso aí. Então tá. Muito obrigada por ter assistido, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Beijos.